Música Vamos pro Jorge Eduardo, que primeiro bateu! Dois! Cruzamento! Dois! Jorge Eduardo de cabeça abre o placar da Ponte Luminosa. Ele antecipou, cabeçou firme pro chão. Música Passou pro Robinson, pode matar o campo, fugiu do carrinho, entrou na área, pra roubar, pra fazer! Gol! Olha o cruzamento do Prado, o toque de cabeça! Gol! Jorge Eduardo! Música Olha só, a chegada é boa, cobertura linda! O nome dele é Jorge Eduardo, tem o número 7 estampado na camisa, pé direito, tirou do goleiro, no quique da bola, já sentiu que dava pra encobrir, encobriu, botou a bola no fundo do gol, olha só! Música Passo pra Jorge Eduardo, que fica com ela, tem a marcação do número 7, mas acho um bom passe pra Felipe Matheus. Música 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 A boa jogada pelo lado esquerdo, a ultrapassagem do Jorge Eduardo. Música Parte do Jorge de novo Boa bola para o Jorge Eduardo No cruzamento Olha o Jorge Eduardo chegando Fica com o Jorge Eduardo Belo lance de Jorge Eduardo Para o Leo Arthur Jorge Eduardo levanta a cabeça A gente não segura o pau Para o Jorge Eduardo Mata a era Jorge Eduardo recebeu Lindo corte do Jorge Eduardo Tocou para Buiu Na frente para o Jorge Eduardo Tenta escapar da mata O marcador Deu bem o corte Fez bem o corte Coloca na área Música 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 Jorge Eduardo lindo lance Música 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 Música